Parece que a TV Jovem Pan News veio para infernizar a vida do Grupo Globo. Na cola da Globo depois de atropelar Globo News, TV Jovem Pan já preocupa a Sport TV. Em breve, a Globo será engolida pela Jovem Pan e por outros canais que estão ao lado do povo brasileiro, que falam a verdade acima de tudo, porque somente a verdade é que traz a verdadeira audiência e o bom relacionamento de longo prazo com o povo brasileiro. Mentiras, calúnias e privilégios de grupos acabam, no longo prazo, sendo deteriorados e muitas empresas que fizeram isso acabaram extintas.